Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu quero falar sobre essa questão da invasão da Rússia, sobre a Ucrânia, para destacar inicialmente o papel do presidente Vladimir Zelensky, que tem gravado vídeos de maneira bastante reiterada para demonstrar a sua resistência e a resistência da própria Ucrânia ao avanço dos russos. Como se sabe, a Rússia é um país, talvez o segundo país mais poderoso do mundo, no tocante à questão dos arsenais bélicos, tudo isso por conta dos 70 anos de existência da União Soviética em que agregou vários daqueles países vizinhos, inclusive a Ucrânia. A Ucrânia se tornou independente em 1991, aceitou uma série de imposições do Ocidente, como, por exemplo, desmontar todo o seu arsenal bélico. Portanto, ficou praticamente sem armas, praticamente à mercê da própria Rússia. E essa invasão, na avaliação de especialistas considerados internacionalmente, ela já estava prevista há muito tempo. O Vladimir Putin esperou o momento exato para invadir, invadiu e não está recebendo a reação do planeta, do mundo. O próprio Zelensky já disse que precisa de armas, que os seus pretensos aliados devem enviar armas e não promessas. A Alemanha chegou a prometer que ele poderia sair de lá, se quisesse a Alemanha poderia tirá-lo de lá para garantir a sua vida e fazer com que ele liderasse a resistência fora da Ucrânia. Ele disse que não vai deixar a Ucrânia, vai lutar no meio da rua, ao lado dos seus compatriotas. Então, ele pediu armas. E está armando os civis, os civis estão se voluntariando para resistir contra os russos que avançam sobre o território da Ucrânia. Várias medidas já foram adotadas pelos países chamados democráticos, os países da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Vários países europeus adotaram medidas, medidas de restrição contra a Rússia. A Alemanha, por exemplo, e a França enviaram armas para os ucranianos. Os alemães limitaram o espaço aéreo para os russos. Por exemplo, para os russos, aqueles elementos, aqueles aviões, aqueles voos que poderiam chegar à Alemanha ou sobrevoar a Alemanha para chegar a um outro país europeu, terão que dar a volta. Qualquer tipo de presença de uma aeronave russa dentro do território alemão será considerado como uma invasão. Portanto, essa é uma das medidas restritivas. Nos Estados Unidos, houve várias sanções comerciais, a suspensão temporária das relações comerciais e o bloqueio de acesso para grandes autoridades russas, para o próprio Vladimir Putin, para muitos empresários russos, ao chamado Código SWIFT, que é um código internacional de acesso ao sistema bancário. Não só nos Estados Unidos, mas em qualquer parte do mundo, controlado pelos americanos, onde você tiver algum dinheiro depositado, não poderá movimentar, no caso de ser um elemento da Rússia. O caso é que os especialistas estão prevendo uma guerra muito longa, outros países estariam ameaçados. No caso aqui, nós já obtivemos informações, através da imprensa internacional, de que a Finlândia e a Suécia seriam próximos países, nos alvos do próprio Vladimir Putin, por conta da sua possível entrada na organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Então, seriam mais dois países. O professor de Direito Internacional, Lucas Carlos Lima, da Universidade Federal de Minas Gerais, ele prevê uma guerra longa, uma guerra prolongada, não vai ser dominar a Ucrânia e se contentar com isso. Há, imediatamente, a perspectiva de invasão de países como Finlândia e Suécia, que não têm tradição de guerras, são países muito mais voltados para a questão do desenvolvimento social, para a questão de capital financeiro, de bancos, do que propriamente para a montagem de exércitos. Isso aconteceu em 1939, houve a invasão da Polônia pela Alemanha, na época, os países silenciaram, a grande maioria dos países tratou sobre medidas de restrição como essas que a gente está vendo agora. E isso permitiu ao Hitler, encorajou o Hitler a avançar drasticamente sobre a Europa, provocando uma guerra mundial que causou a morte de 52 milhões de pessoas diretamente na guerra. Essas medidas que foram adotadas não são consideradas medidas de impacto e, consequentemente, elas terminam por estimular, por incentivar o próprio Putin. No caso do Brasil, o presidente Bolsonaro evita, aliás, o governo federal evita a politização, porque quando a gente fala do governo, não é o presidente, é o governo. Ele evita a politização do processo, aqui em nível local. Muitos aí que estão participando do processo antecipado da campanha eleitoral, tentam a todo custo, a própria imprensa tenta a todo custo colocar o presidente para fazer declarações contra a Rússia, como a Dilma fez, eu não sei se vocês se recordam, certa feita a Dilma fez uma declaração contra o Talibã, que venham para cá e aqui vocês verão a força do governo brasileiro. Isso não tem absolutamente nada a ver. O presidente tem que se manifestar no foro apropriado. Ele fez uma declaração na sua live, desautorizando o vice-presidente, que havia comparado Putin a Hitler, dizendo que quem fala pelo governo nesses casos é o presidente. E ele tem razão. Ele, inclusive, disse, olha, nós somos da paz e queremos a paz. Então, aí ficaram aqueles jornalistas do consórcio de imprensa, repetindo que o presidente não tinha feito uma declaração contra a guerra. Eu acho que não precisava nenhuma declaração mais do que essa. Se nós somos da paz e queremos a paz, é uma declaração contra a guerra. E o governo Bolsonaro se manifestou na reunião do Conselho de Segurança da ONU, em que foi votada a perspectiva de participação da organização, através de tropas, na luta contra a invasão. E, claro, a Rússia tem assento permanente, faz parte do Conselho de Segurança da ONU, votou contra, e apenas um voto contra determina realmente que a medida não poderá ser aprovada. Portanto, ali o Brasil se manifestou. Depois houve uma outra questão, a organização dos Estados Americanos, a OEAA, fez uma carta condenando, e o Brasil não assinou. Isso é porque o Brasil é a favor da guerra, etc. Não, não é. O próprio presidente explicou, o próprio Itamaraty explica que o foro apropriado é o Conselho de Segurança da ONU, e ali o Brasil se manifestou de maneira veemente contra a guerra. Agora, atualizando sobre essa questão, neste domingo, dia 27 de fevereiro, o presidente da Ucrânia acusou a Rússia de bombardear áreas residenciais. E ele colocou vídeos, isso está em toda a imprensa internacional, colocou vídeos para que as pessoas vissem que áreas residenciais foram bombardeadas. Os civis continuam resistindo, mas a Rússia avança. Apesar desse anúncio, a Rússia continua avançando. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou neste domingo que a Rússia tem bombardeado áreas residenciais na Ucrânia, em cidades como Vazlik, Kiev, Cherngiv, Sami e Kharkiv. O chefe de Estado ucraniano acrescentou, no entanto, que lutará o tempo que for necessário para libertar o país. E o importante, ele anuncia que continua na Ucrânia lutando, nem que seja no meio da rua, contra a invasão. Vejam o que ele disse. A noite passada na Ucrânia foi brutal. Novamente tiroteios, novamente bombardeios de áreas residenciais e infraestrutura civil, afirmou Zelensky em suas redes sociais. Ele também acusou as forças russas de terem disparado foguetes e mísseis em distritos inteiros de Kiev, onde não há e nunca houve qualquer infraestrutura militar. Lamentou profundamente, e nós lamentamos, vimos imagens terríveis dos russos avançando contra a falta de respeito aos direitos humanos, que, aliás, quem faz guerra não tem respeito a direito nenhum, quanto mais aos direitos humanos. Tony Rodrigues, Além da Notícia.